Olá pessoal, beleza? Aqui é o Ramon e nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês aqui mais um tutorial e nesse tutorial eu vou ensinar a vocês aqui como preencher o formulário de reembolso da 123 milhas, tá? Que é o formulário ali para cancelamento e reembolso, para vocês estarem sendo atendidos, tá? Só para deixar detalhado aqui, o reembolso, tá? É o valor líquido de reembolso é igual ao valor da tarifa mais taxa de embarque subtraído do valor da multa. Essa multa pode ser muito alta e também pode ser, às vezes, maior do que o valor da passagem, tá? Vou clicar aqui, ó, formulário de ajuda, ok? Formulário de ajuda e aqui, ó, eu vou vir aqui para estar preenchendo esse formulário, ok? Vou clicar aqui, ó, em cancelamento, tá? Passagem aérea, ok? E aqui eu vou estar selecionando o código do pedido, tá? Isso, mesma coisa pelo celular e mesma coisa pelo localizador, no caso aqui pelo computador, é da mesma forma. Você vai colocar o pedido aqui, ó, o código do pedido. Depois você vai informar o CPF ou o e-mail do pagante. Seleciona aqui o e-mail, coloca o e-mail e clica em buscar, tá? Aí ele vai carregar todos os dados ali e você já consegue estar fazendo aí o cancelamento, beleza? Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até a próxima.